Olá pessoal, Luiz Carlos Burgos aqui, bem-vindos a Burgos Eletrônica. Eu acho que eu já falei pra vocês sobre um curso que a gente vai ter nos dias 20, 21 e 22 de setembro, das 8 às 9 da noite, 3 horas de aula, 1 hora por dia, 3 lives, sobre conversores DC-DC, que são circuitos bastante utilizados nos equipamentos atuais. A gente vai ver como funciona os conversores DC-DC usados em TV, LCD e LED, placa TECOM, computadores, notebooks, aparelhos de som. São circuitos que vocês vão encontrar em praticamente todo equipamento eletrônico de hoje em dia, tá? Então vamos estudar esses circuitinhos aí. A matrícula do curso, pessoal, já estou fazendo a matrícula, sai por R$50,00 se você for pagar por PIX ou depósito. Se você for pagar por cartão ou boleto, sai R$70,00. Primeiro link aí na descrição deste vídeo, aproveita. Tem gente que não se matriculou ainda porque pensa que vai ter outra taxa no curso. Não! A matrícula é o preço único. O preço do curso é o preço da matrícula. Então você se matriculou, já está no curso. Tá, pessoal? O curso é apostilado, tem certificado, exercício, aquela coisa toda lá. A gente vai interagir, tá bom? Os dias 20, 21 e 22, ó, preço acessível, tá, pessoal? Bem barato pra todo mundo fazer. Agora, pessoal, é o seguinte. Nessa quinta-feira agora, que eu nem sei que dia que é quinta-feira. Hoje é dia 15, é dia 18. Quinta-feira agora, dia 18 de agosto. Eu vou ter aqui no canal Burgos Eletrônica uma live para membros, para os meus queridos patrões, tá? Agora, pessoal, detalhe importante. O que nós vamos ensinar nesta live para membros? E quem se matricular nesse curso dos conversores DC-DC até quinta-feira agora, eu vou dar o passe para participar dessa live também, tá? A live vai ser para os membros do canal. E quem se matricular até quinta-feira, tá? Hoje, amanhã, quarta e quinta. Quem se matricular hoje, amanhã, quarta ou quinta, vai participar da live de quinta-feira, que eu vou mandar o passe, o link para participar, tá bom? O que a gente vai estudar na live de quinta-feira? As fontes de alimentação possuem um circuito aqui, ó, chamado de feedback. O circuito de feedback, que é formado basicamente por fotoacoplador, CI, amplificador de erro, que geralmente é o 431, AZ431, TL431 e assim por diante. Fora os componentes associados, eles são responsáveis por recolher uma amostra da tensão de saída da fonte para controlar o CI gerador de PWM. E dessa forma, o CI vai gerar o PWM na frequência e com o cicloativo correto para produzir a tensão certa na saída da fonte, independente do consumo da carga ou da tensão da rede, tá? Então, esse circuito faz isso. Então, na quinta-feira, eu vou ensinar para vocês, para quem participar dessa live, como testar o circuito de feedback com a placa desenergizada, fora da tomada, para a gente saber se esse circuito está funcionando direitinho, mesmo sem a fonte, mesmo que a fonte esteja desenergizada ou não esteja funcionando, tá? Então, vai ser essa aula de quinta-feira agora, vai ser na prática, né? Eu vou ensinar lá com algumas placas que eu separei aqui para a gente fazer esses testes aí, vai ser bem legal, bem maneiro, tá? Os patrões já estão convidados, o link vai aparecer lá na área de membros, tá? Quando eu fizer o link da live, ele vai aparecer lá na área de membros, para vocês, meus patrões, entrarem. E quem não é patrão, se matricular no curso do Conversores DCDC, que mais ou menos tem a ver com essa aula aí, vai ganhar o passe livre para participar nessa aula também. Vou mandar o link para você no seu e-mail ou no seu zap. Legal, pessoal? Então, aproveita aí. Ah, e outra coisa, no curso de Conversores DCDC, além de tudo, tem um mimo no final dele. Tem o sorteio de um multímetro, olha que legal, multímetro AFR, que é esse primeiro aqui do desenho, tá vendo? Esse primeiro multímetro aqui. O primeiro? Não sei se é o primeiro. Não, não é o primeiro. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, não se importe muito, tem um monte de cachorro por aqui, tá? Então, não dê atenção aos cachorros. Então, aqui, ó. Esse multímetro aqui vai ser sorteado no último dia da aula, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó. A live na quinta-feira vai ser às sete da noite, no nosso tradicional horário de lives, mas nós vamos ter a live na sexta-feira também, tá bom, pessoal? A gente vai ter a live de quinta para os membros do canal, e mais quem se matricular no curso de... Pessoal, tá barato demais. Eu não sei se eu vou fazer outro curso tão barato que nem esse, tá? Então, aproveita lá, bora lá. Todo mundo se matricular, vamos estudar conversor DCDC, que é um circuito que tem tudo quanto é equipamento eletrônico hoje em dia. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos aqui, quem sabe, na quinta-feira, na live, né? A gente vai ter mais vídeos aí durante a semana, mas a live de quinta-feira, e claro, a nossa live tradicional de sexta. Legal, pessoal? Então, aproveitem, corre lá, primeiro link da descrição do vídeo, pega o curso, se matricula, garante seu lugar lá, e também vai receber o link da aula de quinta-feira agora. Vai aprender a testar esse circuito aí, o circuito todinho de feedback, sem energizar a placa, ou mesmo que a placa da fonte não funcione. Legal? Porque, às vezes, o conversor DCDC com... O circuito de feedback com defeito, ele pode causar desde a tensão da fonte baixa ou alta até o não funcionamento da fonte. Legal? Então, nos vemos aqui na próxima aula. E aí Vamos lá.